Eu já consigo dar uma oportunidade, vocês podem fazer o melhor do que eu faço, se a gente tomar a goa, não tem problema não, certo? Ok? Não tem problema, só faça o que eu pedi a você, tá bom? Trabalha a jogada, se ficar difícil, volta o meu irmão com o meu pé, se for mostrar pra ele, monta a bola pra ele, foi o ta-luna, foi o André, foi o João, o que dá pra mim falar, foi o meu irmão com esse dia, certo? O que você sabe? O que é que você sabe? Que você olha, que você abra o teu pai que me faz grande maior, me abençoe,ucheio que eu esteja aqui, maravilhoso, então distinguished the Amém.